Questão sobre processo de habilitação. Dos equipamentos abaixo relacionados, qual que não é obrigatório para veículos? Limpador do vidro traseiro. Olha, o limpador do para-brisas é obrigatório. Para-brisa é o vidro da frente, né? Agora, vidro traseiro? Não, não é obrigatório. E está pedindo qual que não é. Certamente essa vai ser a resposta. A buzina é equipamento obrigatório? É. Faróis é equipamento... É, claro, né? Luz de freio, que é a luz vermelha que acende lá atrás e não é que pisa no freio? É equipamento obrigatório. Limpador do para-brisa também é equipamento obrigatório. Mas do vidro traseiro? Não, aí não é obrigatório. Ah, mas o meu carro tem. Ele pode ter. Eu estou falando que não é obrigatório. Ok? Pegou aí? Então tá. Letra A não é um equipamento obrigatório.